Olá, eu me chamo Hans Miller, né? Estou apresentando para vocês o trabalho denominado Síntese e caracterização de novo composto de rutênio, rutênio 2 e 3, com ligante glicina. Esse trabalho foi realizado aqui na Universidade Federal do Mato Grosso, campus universitário da Araguaia, por mim, Hans Miller, pelo professor Fabrício Tarso e Wagner Batista dos Santos. A glicina é um aminoácido não essencial, né? Ela possui várias funções no organismo. O corpo necessita da glicina para a formação de outras substâncias e também no auxílio para a desintoxicação do organismo. A glicina apresenta a estrutura C2H5NO2, sendo assim considerada um aminoácido simples, né? Ela é sintetizada a partir da serina, Ela pode existir na forma protonada, NH3+, ou numa base livre, NH2. Já o rutênio, ele é um metal pouco abundante. Ele está localizado no bloco D, no grupo 8 da tabela periódica. Os estados de oxidação mais comuns do rutênio é os estados 2, 3 e 4. Assim como os compostos de platina, né? Os compostos de rutênio, eles têm sido utilizados como potenciais agentes antitumorais devido à capacidade que o rutênio tem de imitar as ligações do ferro com as biomoléculas, né? O rutênio, ele é um dos metais de mais uso nessas pesquisas devido a apresentar uma toxicidade menor quando em comparação com a cisplatina, né? O objetivo desse trabalho foi sintetizar um novo composto de rutênio com aminoácido glicina e determinar as suas propriedades espectroscópicas por infravermelho. E qual que foi a metodologia utilizada? Aqui nessa primeira foto foi a síntese do composto de partida, né? Em um balão de 5 ml foi adicionado 1,2 gramas de cloreto de rutênio com 0,9 gramas de 2,2-bipiridina com excesso de 20%, né? Foram solubilizados em 25 ml de uma solução de HCl em 1 mol por litro a menos 1, né? Deixou-se em agitação por 2 horas até que o sólido fosse totalmente dissolvido. Passadas essas 2 horas de agitação o balão contendo o sólido ele foi mantido em repouso por 23 dias. Após esses 23 dias o produto foi isolado por filtração lavado com água, lavado com álcool etílico e lavado com álcool eter etílico, né? E, posteriormente, foi posto no dessecador. Essa foto aqui embaixo é da síntese do novo composto do composto de partida mais a glicina que é o objetivo desse trabalho, né? Em um balão foi solubilizado 0,2 gramas de... do composto de partida em 6 ml de água destilada, né? Mediu-se o pH e anotou seus resultados em seguida foi adicionado 0,07 gramas de glicina na proporção de 1 para 2 foi colocado em agitação sobre refluxo por 2 horas passadas 2 horas esperou se esfriar foi colocado em banho de gelo e o material foi isolado por filtração a vácuo e posto no dessecador, né? E quais que foram os resultados obtidos, né? Aqui em azul nós temos o composto de partida em vermelho o infravermelho da glicina e em verde do novo composto, né? Aqui no azul conseguimos ver que esse composto já foi descrito anteriormente, né? Aqui é possível notar a presença de absorções aqui em 1466 a 1446 podem ser atribuídas as ligações C dupla C do anéis piridínicos da 2,2-bipiridina essa absorção aqui em 3.112 ela pode ser atribuída as ligações CH o que indica a presença do ligante 2,2-bipiridina aqui no composto de partida, né? Após seco o composto o novo composto, né? O material ele foi levado também para análise de infravermelho com a finalidade de verificar pelos espectros se houve uma possível coordenação com aminoácido ao composto de partida ou não, né? O espectro em azul aqui em cima o espectro em azul ele é do composto de partida em verde é do novo composto, né? A absorção aqui por volta de 1720 ela pode ser atribuída ao estiramento C dupla O do COOH da glicina que também está presente aqui na glicina, né? A absorção aqui por volta de 1587 1497 ela pode ser atribuída ao grupamento amina protonada NH3+, segundo Chagas 2015, né? Indica essa possível interação da glicina com o composto de partida o estiramento aqui em 887 913 ela indica uma possível é ela também pode ser observada tanto aqui na glicina livre quanto aqui no composto final, né? O que pode ser mais um indicativo dessa interação metal-ligante o partido composto de partida tentou-se essa interação da glicina com essas análises de infravermelho notou que houve essa interação mas ainda vai ser feita outras análises como Tg Dtg e análise de UV-Vis no mais é isso como Tg Tg e tg e tg tg